E aí, Nação Azul, um abraço pra você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia. Chegamos com o conteúdo em primeira mão. O Cruzeiro recebeu uma proposta pelo lateral esquerdo, Kaique, jogador que se destacou no Sul-Americano Sub-20. A seleção brasileira foi campeã, venceu na última rodada da competição o Uruguai, inclusive com uma excelente participação do Kaique, ele que deu duas assistências para gols da seleção brasileira. O clube interessado no Kaique é o Chicago Fire, que disputa a primeira divisão do futebol norte-americano, a famosa Major League Soccer. Então, o Kaique recebendo aí essa oferta do futebol dos Estados Unidos. A gente apurou, eu e o Emerson Pansieri, essa notícia, como eu disse, em primeira mão. Já está também no itatiaia.com.br. Essa oferta de um milhão e meio de dólares, o que, na conversão da moeda, dá aí 7 milhões e 800 mil reais, o Cruzeiro recusando uma proposta por 90% dos direitos econômicos do Kaique. Havia também, na proposta do Chicago Fire, uma questão sobre bonificação por participações do Kaique em partidas oficiais na MLS. O Cruzeiro receberia mais 100 mil dólares se o jogador completasse pelo menos 75% das partidas pela equipe norte-americana. Isso contando a temporada de 2024. Se ele atingisse 75% dos jogos, o Cruzeiro receberia mais 100 mil dólares. Em 2024, a mesma coisa. Receberia mais 100 mil dólares em 2025 também. Então, a operação poderia chegar aí no total até 1 milhão e 800 mil dólares por 90% dos direitos do Kaique. Ressaltando, o Cruzeiro rejeitou a oferta, disse que o jogador está valorizado, que o valor de mercado do atleta é superior ao que foi oferecido pelo Chicago Fire. Então, nesse primeiro momento, o Kaique permanecendo no Cruzeiro. Mas, já chamando a atenção de clubes do exterior, a proposta oficial do Chicago Fire foi a primeira pelo Kaique. Mas, como a gente também apurou eu e o Emerson Pansieri, o jogador já foi sondado por outras equipes também. Então, você que está acompanhando aqui a Itatiaia, Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, 19 anos, recebeu proposta do futebol norte-americano, clube da primeira divisão dos Estados Unidos, o Chicago Fire. Então, está aí, um conteúdo exclusivo aqui no YouTube da Itatiaia. Um grande abraço, você que sempre nos acompanha aqui no YouTube da Itatiaia. Deixe o seu like, curta o nosso vídeo. Deixe aqui uma mensagem no nosso chat. O que você acha desse valor que foi oferecido pelo Kaique? Pouco merece mais o Cruzeiro? O jogador vale mais? A minha opinião é que essa proposta foi muito baixa, mas eu quero saber também o que você pensa a respeito disso. Aquele abraço!